Aí ó, Big Brother Circo, não tem culpa de nada, né? Estacionamento livre do lado. Macaé não tá pra Amador não, gente. Olha aí, as quatro rodinhas do HB20, cara. Pelo menos os caras foram conscientes e deixaram em cima do parede bíblico, né? Que sacanagem, né, bicho? Olha isso, cara. Deixa eu nem mostrar o outro lado, né? Todo mundo já viu aqui. Que sacanagem, bicho. Já vim com a família pra ver a porra do circo, ó.